De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande? Tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá pro inferno 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 o 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 de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro inferno. 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 Obrigado.